Tenho 71 anos e tenho infecção de urina de repetição. O que fazer? Bom, infecção urinária de repetição, o que que é? É quando a pessoa tem mais do que duas infecções em seis meses ou mais do que três em um ano. É mais comum após a menopausa e tem mulheres que mesmo não estando na menopausa, tem após a relação sexual também. Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar se não tem nenhum prolapso, porque quando tem, por exemplo, a queda da bexiga, que é a cistocele, isso facilita as infecções urinárias, avaliação do trofismo da vagina, que é a qualidade da mucosa da vagina, porque na menopausa fica mais ressecado e isso facilita que tenha infecção urinária. Então, e isso a gente melhora com cremes de hormônios ou com o uso do laser, que faz um rejuvenescimento íntimo dessa mucosa vaginal. E a gente faz profilaxia, que é usar um antibiótico, que é uma dose diária, para evitar que a mulher tenha infecção urinária, porque quando começa a ter infecções de repetição, a bexiga perde a capacidade de se defender das infecções. Então, uma quantidadezinha pequena de bactéria que não causaria infecção, ela causa nessas mulheres. Então, a gente usa esse antibiótico para fazer essa profilaxia, para a bexiga conseguir reestabelecer a camada dela de proteção. Então, a gente usa esse antibiótico para fazer essa profilaxia.